O ideal é sempre calibrar pela manhã ou em horários que o carro ainda não andou. Por quê? Porque o ar dentro do pneu, depois de quente, ele vai expandir e vai parecer que o pneu está mais cheio. Mas como eu vou saber a calibragem ideal do meu carro? Vamos lá, na maioria dos modelos de carros, está na porta, está ali, 33 PSI. Então, se chegou na porta, vai no calibrador, aqui a gente tem o botão de mudar o PSI para bar, o aumentar, o diminuir e o pneu vazio. A gente vai colocar ali o que está adequado no carro. No carro tinha 33, porém a gente coloca 34, porque costuma-se dizer que um sempre vai ficar na mangueira. Não sei se é verdade, mas eu sigo esse rito. A gente abre ali, encaixou, segurou, ele vai encher até o momento que ele vai apitar. Salve galera, esse é o canal Curiosidades do Dan e hoje vamos aprender a calibrar o pneu do carro. Então, sabemos que o pneu do carro é um item de segurança, pois ele é responsável por manter o atrito entre o chão e o carro. Ele é responsável por parar, por andar. Então, ele tem que estar com a calibragem correta para manter a segurança. 19% dos calibradores expostos vai ter esse dispositivo que apita. Vamos lá, a gente está enchendo. Nesse ponto a gente sabe que está cheio. Apitou, está cheio, tampou, tem que tampar direito e vai para o próximo pneu. Também está aí uma oportunidade, quando você está calibrando, você vai olhar o estado do tambor de freio, você vai olhar o estado dos discos, você vai olhar se a roda está ok, vai olhar se o pneu está com o suco ideal ainda. E aí você vai gradativamente enchendo um a um. Muito importante encher o estepe. O estepe, normalmente, ele não calibra com a mesma pressão que os pneus. Vem, normalmente, no estepe, que é um pneu mais fino, que ele pega uma pressão muito maior. Coisas que podem mudar a calibragem do carro, né? O peso. Se ele está com duas pessoas, pode usar essa calibragem especificada. Porém, se aumentar o número de pessoas, é melhor aumentar um pouquinho a pressão. Se você for carregar peso, aumenta um pouquinho a pressão. Se você for andar em um solo um pouco mais arenoso, que tenha mais dificuldade, que não seja aquele asfalto tão bom, dá uma diminuída na pressão, porque vai te ajudar. Você vai andar na lama, diminui a pressão. Esses fatores aí vão ajudar o seu pneu a desgastar menos, né? Porque ele andando na calibragem correta, ele vai ter o contato correto com a banda de rodagem, o que vai consumir muito menos combustível, né? Lembrando, a direção vai ficar mais leve, porque ele está calibrado correto, vai consumir o combustível ideal, porque ele vai ter menos peso, menos peso, né? Para o arrasto, porque tem menos banda de rodagem no chão. Lembrando que o ideal é fazer isso a cada uma semana, 15 dias, e não só quando abaixar, né? Porque é melhor prevenir do que remediar. Então é isso, galera. É fácil, fácil. Enche seus pneus, ande com segurança e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!